A Câmara Municipal de Manacapuru recebeu só este ano três denúncias com pedidos de impeachment do prefeito Beto D'Ângelo do PROS. Além de uma possível investigação legislativa, o prefeito também responde a vários procedimentos que foram abertos no Ministério Público Estadual. O novo pedido de impeachment contra o prefeito de Manacapuru foi feito pelo advogado Euloy Carneiro. Ele já fez mais de sete denúncias na Justiça Federal e Estadual contra Beto D'Ângelo. Dessa vez, denunciou à Câmara de Vereadores o pagamento de quase dois milhões de reais para a folha de pagamento de uma guarda municipal que não existe. Pelo menos, nenhum morador já viu esses profissionais na cidade. Você já vira o guarda municipal aqui na cidade de Manacapuru? Que eu saiba, não. Nenhum guarda municipal, ninguém fazendo a guarda? Não, não. Esse é o segundo pedido de impeachment que é apresentado aqui à Câmara dos Vereadores de Manacapuru. O primeiro foi arquivado no início do ano. Já esse segundo está parado desde o dia 22 de outubro, contrariando o regimento interno. Ele deveria ter sido apresentado uma sessão após ter sido dado entrada. Nós procuramos o presidente da Câmara para saber por que esse processo está parado. Ele não quis gravar a entrevista. Possivelmente nós devemos ingressar com um mandato de segurança para obrigar a Câmara a apreciar o nosso pedido. A população está insatisfeita. O índice de rejeição do prefeito Beto D'Angelo é altíssimo. E os representantes legais do povo, os mandatários legais do povo, que deveriam fiscalizar a Prefeitura de Manacapuru, que são os vereadores, estão sendo negligentes e omissos quanto a isso. A maioria dos vereadores da Câmara apoia o prefeito de Manacapuru. Seriam necessários oito votos para abrir o processo de impeachment. No início do ano, quando o primeiro pedido foi arquivado, só dois parlamentares votaram a favor da cassação de Beto D'Angelo. Por esse motivo que muitas denúncias estão vindo parar nas mãos de órgãos como o Ministério Público Estadual. A mais recente foi feita pelo Sindicato dos Profissionais da Saúde. Ele trouxe o conhecimento da primeira promotoria de justiça, alguns fatos relacionados a empréstimos consignados que não estão sendo recolhidos dos contra-cheques dos servidores, mas não estão sendo passados para a instituição credor. Outras investigações correm em sigilo, como a suposta distribuição de combustível durante a campanha à reeleição do governador Amazonino Mendes. Áudios que estavam no celular apreendido do presidente do Instituto Municipal de Trânsito de Manacapuru estão sendo periciados. Neles, o presidente do Intrans estaria convocando servidores e familiares para participar da carreata na cidade. Atenção aí a todos os agentes e todos os serviços gerais, vigias, quem acompanha esse grupo. Eu preciso confirmar com vocês aí se vocês vão para a carreata, vai ser no carro ou na moto. Quanto ao abastecimento, eu vou querer agora o pessoal uma hora da tarde agora aqui no Intrans, tá? Mas eu preciso de mais gente. Quem tem aí um irmão que tem uma moto, que queira acompanhar aí na carreata, porque vai ser assim, cada um vai ter que trazer pelo menos um ou dois que tiver moto. Essas motos vão ter que estar do começo ao fim da carreata. Mas assim, em momento algum foi tocado em nome de candidato, isso aí você pode ouvir várias vezes o áudio, você vai ver que não tem em momento algum alguém fala em áudio ali, fala em candidato. Sim, mas se é para servidor, para que que vai trazer uma pessoa que não tem nada a ver, por exemplo, um parente? Se não é um trabalho do Instituto Municipal de Trânsito, para que que eu vou trazer um parente? Há uma grande deficiência do nosso quadro funcional. O promotor explicou que alguns casos demoram mais devido ao processo para a confirmação da denúncia, mas que o Ministério Público não está parado. Pode não parecer, mas vocês estão de olho? Estamos sim de olho, vai ter certeza. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que 5 em cada 10 pais são influenciados pelos filhos na escolha dos presentes de Natal. A pesquisa aponta ainda que muitos pais até deixam de pagar as contas para garantir o presente dos filhos. E é claro que os economistas alertam para os riscos. Prateleiras cheias, brinquedos para todos os gostos. São as lojas preparadas para o Natal. Apesar do baixo movimento no início do mês, a expectativa é boa por parte dos empresários. E mesmo com tantas opções, o Kevin já sabe o que quer ganhar. Um Xbox. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que 5 em cada 10 pais são influenciados pelos filhos na escolha do presente. A Alice faz parte dessa lista. O que eles quiserem, né? A vontade é deles, são crianças. Tem que escolher o que eles quiserem. A pesquisa ainda aponta que 41% dos pais decidem em conjunto com os filhos qual presente comprar no Natal. 9% deixam a criança escolher sozinha. E 8% admitem possibilidade de não pagar uma conta para comprar o presente. Essa educadora financeira diz que, em casos de orçamento baixo, é preciso conversar com os pequenos para que eles entendam a situação econômica da família. É importante que conversem com as crianças antes de sair às compras, ensinando a eles qual a situação que a família se encontra e quanto poderão gastar com o presente de Natal. O seu Francisco quer comprar uma boneca grande que a neta pediu, mas prefere pensar melhor para não gastar muito. Com conta, né? Que também o salário não está lá, essas coisas todas, mas vou dar com muito prazer. Lembrando que mais importante que os presentes é a união, a confraternização em família e o verdadeiro sentido do Natal. Com certeza. E olha, pouco mais de uma semana para o Natal, muitos consumidores têm procurado os centros de compras populares para garantir presentes com preços mais em contas. Vamos lá para a Zona Leste falar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia para saber se tem muita gente já por aí, Vitor. Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. Olha, a movimentação é grande por aqui, Mariana. Nós estamos aqui na rua Itaitê, uma das principais ruas de comércio aqui na Zona Leste. Olha, faltando 10 dias para o Natal, a Câmara de Dirigentes Logistas disse que as vendas no comércio vão ter um aumento aí de 5%. E os itens mais procurados são os vestuários e os calçados. Nós estamos aqui na frente dessa loja de calçados, vou pedir para o Davis Alberto me acompanhar aqui. A gente vai entrar para saber como é que está a movimentação na loja. Cadê o Juarez? O Juarez é o gerente, vai atender a gente. Está aqui o Juarez. Boa tarde, Juarez. Como é que são as vendas agora nesse pré-natal? A venda está sendo um fluxo muito bom, né? O mutirão aí está aberto para todos os clientes. Venham até o mutirão, venham comprovar aí os preços das lojas, os sapatos, calçados no shopping do pé. Pode vir prestigiar aí que está muito bom mesmo, está excelente aí para que vocês vejam, o povo da Manauara, venham aqui fazer as suas compras do Natal. Venham prestigiar aí e podem vir mesmo fazer a compra de Natal aqui para toda a família. Obrigado, Juarez. E é isso aí, Mariana. O comércio está aí, ó, fervendo e as compras de Natal estão saindo cada vez mais. Volto com vocês tudo. Mariana, você já comprou seu presente de Natal? Ainda não, Vitor, mas daqui a pouquinho eu compro. Obrigada para você, Vitor. Ao vivo lá da Zona Leste, o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho